Os melhores da gastronomia e hospedagem Tudo que é bom com o Brasil fica melhor O programa Cidades do Sul está em São Pedro da Serra E vemos até um local que é muito indicado aqui Estou falando do restaurante e também pizzaria Avenida Ao meu lado o Juliano Tudo bem Juliano? Tudo bem Juliano fala um pouquinho pra gente Há quanto tempo já o restaurante e pizzaria Avenida aqui em São Pedro? Desde 2009, 2010 a gente iniciou com o restaurante E depois iniciamos com a parte da pizza Bom, e qual é a fórmula aí pra se manter tanto tempo nesse segmento, nesse mercado? Acredito que seja, vamos dizer, uma boa pizza Bom atendimento, criatividade, amor e dedicação que se faça Bom, e aqui uma variedade de pratos Que inclusive a gente já está mostrando pro pessoal que está assistindo aqui o programa Cidades do Sul É uma diversidade, é um cardápio bem variado Sim, sim, segunda e sexta-feira a gente tem o buffet Que a gente atende ao público em geral e empresas Sexta e sábado a gente tem o rudiz de pizza E a gente atende também aos domingos ou sábados, eventos que o pessoal quer Aniversário, casamento, qualquer outro tipo de festa em geral Bom, e como bom gaúcho deve ter de vez em quando um churrasco também, né? Ah, com certeza, churrasco não pode faltar aquela picanha e um filézinho, aquela costela Que maravilha! As delícias de tudo que aqui as pessoas consomem no restaurante Pizzaria Avenida começa aqui, na cozinha Como é o nome da minha amiga? É Vera Tudo bem, Vera? Tudo, tudo ótimo Quanto tempo trabalha aqui, Vera? Olha, eu já perdi as contas, eu sou patrimônio da casa Eu comecei com o Juliano Bom, qual é o segredo desse tempero do Avenida? Muito amor e gostar daquilo que a gente faz Eu faço com prazer, por isso que a comida caseira, com gostinho de casa de mãe Nada sofisticado, mas simples e gostoso Tá feliz por estar aqui em São Pedro? Muito! A vida inteira morei aqui, é a minha casa Tudo bem? Tudo bem Como é o seu nome? Leonice Trabalha em que, Leonice? Eu trabalho numa empresa local, uma metalúrgica Por que restaurante Avenida? Olha, minha filha e eu almoçamos aqui todos os dias É um prazer enorme almoçar aqui, porque todos os dias a comida é muito boa E o atendimento é ótimo, então são todos muito cordiais conosco Então é muito bom almoçar aqui Recomenda? Recomendo, sim Restaurante e Pizzaria Avenida Aqui, a palavra de uma cliente que vem porque gosta do tempero, do atendimento, da excelência, do serviço Bom, Juliano, tá feliz por estar aqui em São Pedro da Sé? Sim, sim, ótimo Melhor local não poderia estar Que maravilha Bom, e aqui, a gente tá observando, tem um casal O nome da amiga, por gentileza? É Rosemary Tudo bem? Tudo bem Qual é a sua atividade aqui no município? Eu atualmente estou como secretária de educação Opa, que maravilha Agora encontramos aqui as secretárias de educação no município Rosemary, por que restaurante Avenida? Bom, primeiramente, né, pelos pratos, né É muito bom A comida, as pizzas, os lanches, o atendimento Opa Então, né, é o que nos faz vir aqui frequentemente Bom, dependendo do clima, ou vai uma pizza, ou vai uma batata Exatamente, dependendo do clima Tem para todos os climas e para todos os gostos Maravilha Muito obrigado Bom, e aqui ao seu lado, como é o nome do amigo? Gustavo Tudo bem? Tranquilo Gustavo, qual é a atividade aqui no município? Eu sou motorista do Posto de Saúde de São Pedro da Séria Mas aqui agora, ao lado da esposa, saborando uma pizza Saborando uma pizza bem saborosa aqui Bem agradável, companhia do nosso amigo Juliano aqui O proprietário ali, com as diversidades e variedades de pizzas Maravilha Feliz por estar aqui em São Pedro da Serra e degustando a delícia do Avenida Muito bom São Pedro da Serra é uma cidade pequena, mas aconchegante e tem lugar para todos É verdade E o testemunho dele é muito verdadeiro Afinal de contas, a gente está verificando aqui o acolhimento, o aconchego O carinho, né, das pessoas para com todos nós Em São Pedro da Serra, aqui no Rio Grande do Sul